Música 43 personalidades e instituições do Estado receberam na noite desta segunda-feira, 20 de novembro, a entrega da comenda do Legislativo catarinense. A sessão solene é a maior distinção concedida pelo Parlamento, com a finalidade de reconhecer o compromisso social e o empreendedorismo em prol do Estado. Na cerimônia conduzida pelo presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal, todos os deputados estaduais tiveram a oportunidade de indicar pessoas e entidades das mais diversas áreas de atuação. É uma forma de demonstrarmos a gratidão a pessoas e entidades que fazem a diferença em Santa Catarina. Então o Parlamento, no momento em que cada deputado escolhe alguém para fazer esta homenagem, está indo a um encontro de personalidades importantes, de entidades que de uma forma direta ou indireta contribuem para que o Estado catarinense possa ser esse Estado de excelência. O deputado Mário Mota discursou em nome dos parlamentares estaduais. O fato de poder me dirigir aos homenageados e a todos os seus convidados especiais, em nome dos meus 39 colegas, é uma responsabilidade imensa, que só não é maior do que o privilégio que me foi ofertado. Eu confesso a vocês, por ser um neófito na política, por ser o meu primeiro mandato, também me sinto de alguma forma homenageado. Já o integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, Fernando da Silva Comim, representou os 43 condecorados. Indicado pelo deputado Rodrigo Minotto, ele atuou como promotor e procurador de justiça em Santa Catarina, contribuindo para a eficiência da instituição. Essa comenda, ela busca registrar a trajetória de homens e mulheres que constroem o dia a dia do nosso Estado, de diferentes segmentos, de diferentes atividades econômicas, sociais, enfim, com diferentes pensamentos, todos compõem um mosaico bonito de construção de um Estado de excelência. Na análise do segundo vice-presidente da LESC, deputado Rodrigo Minotto, a contribuição de Fernando Comim ao Estado motivou a escolha para que representasse os 43 homenageados. Uma pessoa sensata, uma pessoa que aproximou o Ministério Público da sociedade e essa relação que tivemos ao longo do período que ele estava como procurador-geral de justiça, aproximou também a Assembleia Legislativa dos debates importantes em benefício da nossa sociedade catarinense. .